Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do podcast Filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E em nosso tema de hoje vamos falar sobre a ideia da filosofia e a inteligência artificial. Naturalmente não vamos esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas a ideia é conversarmos, refletir e sobretudo extrair ideias que a gente possa levar para a nossa vida de uma maneira prática e objetiva. E para isso vamos conversar com alguns professores da Nova Acrópole buscando algumas respostas para a pergunta a inteligência artificial pode filosofar. Então vamos apresentá-los, Lucas Pena, de São Paulo. Olá Lucas, muito bem-vindo. Olá Pedro, olá Danilo, muito obrigado por me receber mais uma vez aqui. O professor Gabriel Nocera também, de São Paulo. Olá Gabriel. Olá a todos, olá Pedro, Danilo, muito bom estar aqui. E também Gustavo Massim, da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Pedro, Danilo, e é um prazer estar aqui novamente. Então, pessoal, vamos tentar responder essa pergunta, a inteligência artificial pode filosofar? Acho que a primeira pergunta para a gente começar essa conversa é o que a gente poderia definir como filosofar? O que podemos entender por esse tema que, em alguma medida, todos nós, por fazermos parte de uma escola de filosofia, temos vivido? Mas como podemos, então, definir essa ideia que também é muito ampla? Para começar as nossas reflexões sobre esse tema, eu acredito que é sempre oportuno lembrar o sentido da palavra filosofia que traz para nós esse amor à sabedoria. Então, de alguma forma, define uma busca, porque aquele que ama quer se unir, aquele que ama quer estar junto, né, de algo que é também tão difícil e complexo de definir como é a própria sabedoria. E, dessa forma, se estamos buscando filosofar, necessariamente estaríamos buscando fazer essa atividade da filosofia. Então, necessariamente estaria relacionada a essa busca de sabedoria, que, como falamos antes, é complexo e é difícil definir. Mas, talvez, olhando para algumas formas de expressão da sabedoria, vemos que ela se relaciona com uma espécie de arte de bem viver, uma compreensão do sentido das coisas, dessa forma, o caminhar nesse sentido. No meu entendimento, quando, de fato, nós estamos filosofando, estamos refletindo e buscando encontrar algumas respostas, né, alguns entendimentos para que, de fato, possamos dar passos nesse caminho que nos leva a viver bem, a encarar de frente os desafios da vida e a superar uma série de dificuldades que, naturalmente, vamos encontrar. Pegando isso que o professor Lula está falando, me recorda a questão de que a filosofia sempre tem uma questão que é a finalidade, né, ter uma finalidade clara. É sempre uma questão existencial. Eu posso simplesmente correlacionar pensamentos, correlacionar ideias, mas a questão é, para quê? Para onde? Por que você está fazendo isso? E o ser humano tem algo dentro que faz com que ele olhe para a natureza, para a vida, para ele mesmo, e se pergunte qual o sentido de tudo isso que está acontecendo, né? Por que que, de repente, a gente abre os olhos e está nesse mundo, tendo essas experiências? Por que há tantas estrelas no céu? Por que existe a morte? É uma questão existencial, né? Então, o professor Livraga, da Nova Acrópole, o professor que fundou a Nova Acrópole, ele dizia que, algo curioso, às vezes demora a gente para captar um pouquinho o que isso quer dizer, né? Ele dizia assim que sem um ideal não há filosofia. Eu confesso que demorei anos para entender isso daí. Mas é que tem a ver com essa origem da palavra, né? A busca de algo mais alto, a busca de sabedoria. A filosofia, se faz filosofia e deixa de ser simplesmente um exercício da mente, um exercício do intelecto, quando ela tem uma direção de dizer eu preciso transcender essa condição, digamos assim, horizontal, comum, buscando algo a mais, né? Algo mais profundo, interno. Então, isso eu queria pontuar só. Eu acho que tem... Às vezes a gente confunde um pouco as palavras, né? Eu posso falar sobre coisas, correlacionar coisas, eu posso juntar uma ideia com a outra, mas a questão é para quê, para onde, por quê? O Gabriel, estou com um ponto importante, o Lucas também, e ouvindo vocês, me veio de que a filosofia também é um lançar-se para o desconhecido, né? E quando nós lançamos para o desconhecido, não há necessariamente racionalidade do ponto de vista de raciocínio, né? E eu não falo isso no sentido de impulsividade, porque pode parecer, mas é como que se algo falasse conosco que é necessário dar o passo adiante, ainda que a gente não o conheça. Pelo menos, de todos os filósofos que eu já conversei e convivi, isso é quase uma unanimidade, né? Essa forma de de ver de que em algum momento a gente tem que se lançar para algo desconhecido, seja em nós mesmos, né? Porque, inclusive, nos nossos cursos nós insistimos muito no conhecer a si próprio e que não é algo novo, né? Algo que a gente justamente resgata de uma tradição do conhecimento humano, de uma tradição que justamente buscava entender como proceder isso sem sem a gente sei lá, enlouquecer ou se desconectar, né? Mas sem preservar a nossa própria integridade e seguindo um caminho que que é um grande mistério, né? A gente fala das sabedorias a gente fala bastante, fala muito do tema, mas o que sabemos mesmo sobre isso, né? O que que realmente nós nós conseguimos alcançar, né? E como bem o Gabriel trouxe do nosso nosso fundador professor Livraga, né? O ideal o que é o ideal de sabedoria, né? No nosso caso que a gente trata, né? O que é isso? E a própria pergunta é o movimento para o encontro da resposta porém porém a resposta é um mistério não sabemos o que vamos encontrar no caminho, né? Então eu colocaria mais esse ponto Agora dando sequência tem uma outra questão que é importante o Gabriel falava em off mas eu vou revelar para os ouvintes da tecnologia no cinema o Gabriel trabalha com isso o Lucas é profissional de TI e o Gustavo também Então partindo desse pressuposto o Gabriel lembrava do Star Wars ou seja dos robôs que existiam lá Então a inteligência artificial não é um tema novo é que isso agora está na moda, né? E eu falava com o Gabriel recentemente pessoalmente sobre uma entrevista do Spielberg nos extras do filme AI Inteligência Artificial onde ele falava o seguinte o Spielberg dizia olha a gente já falou disso em outros filmes dessa ideia do avanço tecnológico e cabe destacar que ele é um grande cineasta uma pessoa inteligentíssima que trouxe algo muito importante e me marcou que ele trouxe por isso eu falei sobre essa questão com o Gabriel ele disse olha já falamos disso em Jurassic Park o ser humano quer mexer com coisas que ele não deveria mexer e acontecem coisas que a gente gerou e a gente traz problemas pro mundo é esse ponto que eu queria que vocês começassem falando dos problemas que a gente pode trazer pro mundo se a gente não souber colocar o lado humano dentro disso a gente vai lembrar de Blade Runner por exemplo chega um momento em que o Harrison Ford não sabe quem é humano e quem é um robô então eu gostaria que dentro de tudo isso que eu coloquei vocês falassem um pouco sobre pra gente entrar no tema da inteligência artificial como é que a gente pondera isso o que dá pra gente trazer porque isso em algum momento vai gerar algum problema a gente tá abrindo aí uma caixa de Pandora né então eu gostaria que vocês falassem um pouco da visão filosófica que a gente pode ter em relação a isso esse tema na verdade é antiquíssimo talvez quando o ser humano iniciou a civilização de alguma forma ali ele já iniciava algum tipo de inteligência artificial claro que com um grau de simplicidade muito maior do que o que a gente vê hoje nos modelos mais avançados né mas o homem sempre buscou essas ferramentas que de alguma forma pudessem emular aquilo que ele faz através da sua própria inteligência temos não pouca experiência na história pra ver que muitas vezes essas ferramentas elas sim podem ser mal utilizadas e daí que eu vejo como é importante a filosofia pra nós nesse momento uma vez que estamos tendo cada vez mais capacidade pra poder gerar essas ferramentas sofisticadas que de alguma maneira já começam a enganar existe um teste famoso que é o teste de Turing é aquele que de alguma forma é colocado pra que se a máquina imitando o homem e alguém sem enxergar quem estaria ali do outro lado pudesse identificar se é máquina ou se é homem e a gente saberia que estava chegando num limiar de inteligência uma vez que isso já começasse a se perder ou seja que esse jogo da imitação ele fosse completamente realizado mas algo que eu acho que aparece aí é que sim estamos chegando nesse limiar e agora cabe a responsabilidade pra que a gente use essas ferramentas porque no passado quando a gente vê muitas dessas tecnologias quando elas são utilizadas sem consciência quando elas são utilizadas de uma maneira ruim toda ferramenta ela sim pode gerar problemas mas por outro lado sabemos que sim as ferramentas quando são bem utilizadas elas são muito boas são uma possibilidade que o ser humano possa se concentrar talvez nas coisas mais humanas e eu particularmente gosto de me concentrar mais nessas ideias quando eu falava da ideia dos Star Wars ali com os robôs né entendo que é natural ter uma ferramenta e se um dia a gente chega a essa condição parece que tá perto aí né de ter uma uma ferramenta que você possa dialogar te responder informações possa te possa te auxiliar nas suas tarefas e honestamente como filósofo em relação a isso eu não não vejo não vejo nenhum problema né em relação a isso a questão é que existe uma uma bomba relógio oculta com todo o tema da tecnologia e o ser humano aí né que é a bomba relógio que a medida que a gente avança tecnicamente seja bom agora acabou de lançar o Oppenheimer aí que traz esse tema também né de outra forma ou seja a inteligência artificial etc tantas coisas mas se o ser humano não sabe quem ele é se não existe um preparo moral e quando eu falo um preparo moral é um critério de valores que a moral basicamente é se insetetiza nessa questão ou seja o que o que vem em primeiro lugar o que vem em segundo o que vem em terceiro eu tenho um critério claro a sociedade tem um critério claro do que é mais importante ela tem feito um processo filosófico para compreender o que é mais importante e o que vem depois eu vejo que o nosso mundo a gente vai existindo a gente vai vivendo vai criando tecnologia técnica e correndo assim num certo progresso não sei pra onde se faltam essas questões é se a gente de um lado tem uma crise desses valores não tem clareza sobre isso e por outro lado a gente vai se desenvolvendo tecnicamente significa que a gente tá dando cada vez mais poder é uma sociedade é um ser humano que não tem clareza de como e pra onde usar isso e o resultado não precisa ser nenhum vidente pra saber o que vai acontecer em algum momento o momento é algum tipo de crise é a utilização disso como o Lucas falou uma finalidade pessoal ou talvez assim egoísta e que acaba acarretando muitos males no mundo então a iniciativa sem sabedoria ela pode causar muito mal então me parece que esse momento ele convida mais ainda que a gente seja mais filósofo ainda então eu não vejo como uma situação ruim mas de que ela ela exige olha agora é inevitável que a gente tenha clareza filosófica sobre as coisas porque nós vamos nos perder e a gente vai se confundir entre o que é real e o que é falso vai se perder nas ilusões e não seria bom que a gente fizesse isso né por isso nosso trabalho filosófico também eu até queria complementar isso com que às vezes pode parecer que só nós que estamos refletindo sobre isso mas o mundo todo está refletindo sobre isso de uma forma ou de outra pelo menos se colocando a pergunta se isso vale a pena ou não até que ponto a gente pode chegar com isso ou não então eu vou voltar para o tema do desconhecido que a gente está se lançando aí a verdade é que a gente não sabe onde isso vai dar se a gente fala com qualquer especialista ou observa entrevistas com especialistas até mesmo na área eles mesmos não sabem a que ponto a gente pode chegar com esse grau de autonomia que a gente está dando para um sistema computacional ou máquinas esse nível de automação vamos dizer assim e liberdade que a gente está dando para uma criação que parte de nós de uma certa forma esse embrião está partindo de nós e que talvez nunca na história a gente se deparou com algo que possa ganhar um grau de autonomia a ponto de tomar não decisões no sentido humano mas pode tomar rumos diferentes do que a gente definiu porque quando você estabelece um sistema fechado como qualquer máquina por exemplo tem previstos é claro mas você tem ali um sistema controlado você consegue prever o que vai acontecer o que não vai acontecer agora a questão é essa o que esta ferramenta porque até então a gente pode considerar isso talvez tenha outras definições mas até o ponto de vista que a gente tem observado pelo menos é uma ferramenta e bastante complexa difícil de compreender e que poucos tem essa habilidade de compreensão de como isso funciona até mesmo quem trabalha com tecnologia tem dificuldade eu mesmo tenho conversado com com profissionais na área que olham para isso como um grande desconhecido uma grande interrogação do que é isso a gente vai usando as ferramentas mas não sabe muito bem como elas são feitas e se bem que também a inteligência artificial computacional modelo matemático como a gente concebe hoje ele já é usado pode até me corrigir mas eu acredito pelo menos 20 anos então não é uma coisa nova do ponto de vista de uso a questão é que agora isso chegou ao público isso chegou às pessoas na ponta que podem usar isso como ferramenta para elas mesmas e aí que a gente entra numa uma horizontalização o acesso mais pleno disso e aí entra tudo que vocês falaram questão moral questão de valores sem dúvida a gente verificar que assim como uma ferramenta simples simplória como um martelo se você usar mal você vai se machucar e até então está bem porque é uma ferramenta mais simplória então você vai se machucar ou pode mais machucar alguém que está perto mas a inteligência artificial como ferramenta ela pode ganhar uma repercussão global né como foi a própria internet vamos dizer aqui que há 30 anos atrás praticamente não havia essa ferramenta e hoje a gente usa plenamente e a gente sabe que tiveram problemas e continuam tendo problemas assim como também podem ter oportunidades e depende do uso né eu estava lendo aliás ouvindo astrônomos né que usam muito de inteligência artificial hoje ou pelo menos estão vendo essa necessidade do uso da inteligência artificial para processamento de cálculos complexos né que esses telescópios de hoje captam né e uma coisa interessante que um deles falou é a gente não sabe o que a gente vai fazer com tantos dados que a gente está coletando porque é um mar é um oceano de dados e a gente não sabe nem por onde começar muitas vezes a gente pode ir para qualquer lugar mas a gente sabe para onde a gente está querendo ir e eu achei muito interessante essa colocação bastante filosófica por sinal de refletir sobre isso né para que tudo isso né e por mais que a gente seja assim otimista com o tema e eu até me considero de certa forma otimista no ponto de que a ferramenta pode ser bastante benéfica para muitas coisas por outro lado a gente tem que também refletir os seus impactos e isso é próprio das decisões humanas que é próprio de uma inteligência humana tomar decisões com base em critérios com base em critérios que podem ser racionais simplesmente raciocínio lógico mas também tem coisas que a gente transcende talvez esse esse raciocínio básico de relacionar coisas né ir mais no fundo das causas né e isso é próprio do filosofar como a gente falava antes né então eu queria colocar isso porque é há uma preocupação geral e a gente observa que grandes nomes da tecnologia inclusive tem essa preocupação e a gente observa por aí não é um medo né mas assim é uma preocupação de como a gente vai usar isso né e que caminho está se desenhando porque essa automação realmente se a gente for imaginar o que pode acontecer e claro a gente tem um imaginário cheio de filmes livros literatura de ficção que tem uma visão normalmente pessimista mas as coisas não são nem preto nem branco né elas sempre tem tons que a gente tem que lidar nuances né e essas nuances esses detalhes né e como lidar com isso eu acho que é bem próprio do ser humano né lidar com com esse jogo de cintura com tudo que acontece né com essa complexidade também queria colocar só esses elementos porque é um bate-papo aqui né talvez pra gente colocar o tema e não vamos encerrar ele né a gente está vivendo isso e viver a história é diferente de observar o passado e ver e tentar analisar o que deu certo o que deu errado e tudo mais a gente está no meio do turbilhão acontecendo então também tomar partido talvez não seja o caso a questão é a gente se posicionar internamente e conhecer-se a partir dos nossos próprios valores né e tentar refletir o que podemos refletir sobre o tema né mas falando sobre o Oppenheimer eu sei que aparentemente o tema não tem a ver mas tem porque assistindo esse filme me veio uma ideia assim eu acho que o Nolan quis trazer isso é muito pertinente pra nossa época que é a criação da bomba foi algo inevitável diante de uma sociedade que já vinha desenvolvendo um caminho já ao longo de alguns séculos ou seja chegar a um ponto onde aquilo surgiria de uma forma ou de outra então não é uma pessoa específica que decidiu fazer ou não fazer então é uma questão mais de base né pra onde nós vamos construir a nossa humanidade pros próximos séculos então tem certas coisas que já vem uma inércia já vem uma força a gente tá plantando esse negócio já tem tempo então agora vai ter que colher e se a gente quiser construir alguma outra coisa outra forma temos que começar a plantar uma nova visão de mundo pra dar então tudo isso que acontece é fruto da visão do mundo que a gente tem construído como humanidade então não adianta a gente construir o estilo de vida que a gente tem e de repente a gente chegar e falar isso aqui não vamos fazer agora vai te arrastar é um avalanche tá vindo não tem como agora a gente pode plantar sementes diferentes pra ir modificando esse curso da humanidade ao longo de muito tempo então isso também surge questões filosóficas sobre que valores nós plantamos que visão de mundo que a gente tem pra ter que a sociedade chegar nesse ponto agora e estamos nessa encruzilhada e se algo não tá bom o que temos que modificar pra que isso se transforme ao longo do tempo não é uma ação pontual né uma tecnologia pontualmente uma questão pontualmente ah faz a bomba ou não faz a bomba essa não é a pergunta talvez a pergunta vocês usaram muito o termo critério e quando o Gabriel usou a frase do professor Livraga fundador da Nova Acrópole talvez esse seja um critério e há outros critérios como bem colocou o Gustavo critério do raciocínio então pra gente ir caminhando pro final dessa nossa primeira conversa sobre o tema e acredito que vamos fazer muitas como a filosofia ela pode ser então esse critério pra que todos os usos seja da inteligência artificial seja do que for possa ser o uso mais adequado mais inteligente mais humano enquanto eu ouvia meus colegas aqui eu me lembrei de uma frase que não confesso não me lembro de quem é mas que o terreno da filosofia é o mistério justamente porque quando estamos nesse oculto estamos nesse lugar do desconhecido aí é onde justamente precisamos de mais reflexão de mais busca profunda de compreensão pra que de fato a gente saiba por onde caminhar quando nós já temos as respostas né quando a gente constrói por exemplo um modelo matemático né de inteligência artificial ou qualquer coisa em que a gente sabe exatamente onde a gente quer que ele chegue talvez esse não seja exatamente o terreno da filosofia porque a gente pode simplesmente pedir pra que a máquina replique aquilo que nós já refletimos ela vai de alguma forma estar replicando aquilo mas quando a gente se depara com essa vivência né da história essa vivência de um um processo em que de fato não temos clareza de onde é que vai chegar mas que por outro lado também é inevitável porque nós já semeamos isso antes essa nossa reflexão no ponto atual ela vai ser muito importante pra que a gente possa talvez dar alguns inputs pra que essa inteligência ela possa ir nos levando a algum lugar específico porque de alguma forma todo esse processo ainda que seja muito desconhecido ainda que seja complexo mas ele vai trabalhar com aquilo que nós fornecemos dessa maneira no momento em que olhamos pra dentro encontramos o que há de melhor no ser humano encontramos quais são os problemas e as dificuldades que precisamos vencer na sociedade encontramos aquilo que pra nós é valoroso e quiçá podemos dizer sagrado na natureza da vida esses que são os valores mais importantes precisamos deixar isso muito claro pra que de alguma forma essa nossa ferramenta ela possa nos ajudar a cuidar disso e não ser um vetor contrário então acho que em síntese eu sinto que essa necessidade de dar clareza é muito importante essa clareza me evoca também uma questão de que o que esses sistemas que a inteligência artificial faz ela é sempre um reflexo da sua sociedade ou pelo menos de quem a criou quem está jogando os inputs como falou o Lucas me vem uma situação por exemplo se às vezes ao longo da história na ciência por exemplo certas afirmações eram feitas por ampla maioria de pessoas especializadas e que depois de algumas décadas caíram por terra o século XIX está cheio dessas questões se você pegar a ciência do século XIX comparar com a de hoje você vai ver que muita coisa que parecia impossível inviável depois se demonstrou que era falso mas naquele momento não era tão simples quando a mecânica quântica surgiu por exemplo muitas pessoas tinham resistência havia uma resistência muito grande ao longo do tempo isso começou a vir entre tantos exemplos então imagine que se a gente acesse inúmeros mecanismos de inteligência artificial e eles estejam apontando para um caminho A mas isso for fruto do engano a gente tem a capacidade de dizer não embora tudo esteja dizendo para A talvez seja B ou seja reconhecer essa capacidade de discernimento que a filosofia traz é muito importante quando a gente abre um jornal a gente vai ler uma notícia só porque todos os jornais estão falando aquilo de fato é assim e às vezes a gente está numa alienação que é fruto de uma visão de um mundo parcial de uma época de um certo modismo de uma certa condição que depois lá na frente a gente vai olhar ou dar risada ou falar nossa como o pessoal pensava aquilo mas sim pensava e a gente também está vivendo isso agora não é só o pessoal do passado a gente também tem nossas alienações e as nossas máquinas também vão comprar essas mesmas alienações então o discernimento é a capacidade de dizer isso é real isso é falso isso é ilusório isso é verdadeiro aí está o campo filosófico não é uma questão de quantidade de dados pode ter 20 mil livros falando uma mentira que ela continua sendo mentira então não é uma questão de quantidade de dados é uma questão de legitimidade isso envolve esse tema de uma inteligência superior que aí não é só uma questão de correlação de dados tem um aspecto humano que nos diferencia de fato mas só que para que o ser humano utilize essa ferramenta tem que despertar nele essa consciência porque se ele não desperta ele é praticamente fruto do meio entre inteligência artificial e um ser humano inconsciente que está seguindo os modismos da sua época sem refletir sem viver internamente não há tanta diferença ele repete repete as mesmas opiniões que já foram vendidas na sociedade agora quando o ser humano tem autonomia desperta sua identidade aí a gente tem algo mais eu acho que isso que nos diferencia de fato de uma máquina é talvez poderia colocar que afinal de contas essas ferramentas todas como colocam hoje é para substituir o ser humano ou para quem sabe potencializar a capacidade humana de se desenvolver de uma maneira como talvez como nós filósofos buscamos que é o desenvolvimento de si próprio e como o Lucas falou lá no início buscar com que sobre mais espaço e tempo para que a gente possa desenvolver-se mais internamente buscar talvez menos sofrimento e mais chance de que mais pessoas possam se desenvolver e superar seus limites então a questão é talvez é uma pergunta uma das maiores hoje em relação a essa ferramenta essa inteligência artificial é essa é um medo legítimo claro de ser substituído mas isso também nos coloca a pergunta quem sou eu nessa história toda quem sou eu e é essa questão que é elementar da filosofia e a questão se a máquina ou desculpa como a inteligência artificial pode ou não filosofar olha como uma criação a gente não sabe pode ser que chegue ao ponto de poder se perguntar sobre a sua própria existência enfim mas talvez ela vai chegar nesse ponto se a gente ensinar ela a fazer isso só que a gente tem que aprender primeiro nós temos que aprender primeiro e isso não é uma tarefa fácil não é uma tarefa simples e por enquanto o que a gente pode conceber é utilizar como uma ferramenta que vai facilitar algumas coisas na nossa vida ou dificultar ou até destruir devemos nos perguntar se vamos para esse caminho ou não ou qual o caminho que a gente vai seguir e se bom se os nossos ouvintes estão se perguntando poxa mas eu vou ter que refletir sobre isso mas eu nem conheço eu não conheço nem essa ferramenta não é um problema se você se sente filósofo ainda que a gente não conheça do assunto bom vamos buscar saber ainda que talvez não em profundidade mas que a gente conheça os seus elementos que bom podem ajudar a gente a tomar decisões melhores decisões mais criteriosas mais profundas isso é uma provocação talvez do destino que a gente está construindo e traçando para nós mesmos e nesse sentido é uma prova para todos nós é uma prova para a humanidade como um todo e se a gente diz assim ah mas eu não pedi por isso bom mas é uma realidade vivente de todos nós e a gente participa desse mundo e participa também daquilo que a gente constrói ou não e temos que ter essa consciência isso é uma consciência própria de uma reflexão filosófica de entender o seu contexto de mundo nenhum contexto é fácil nenhuma época da história foi fácil simples mesmo as melhores épocas então faz parte do ser humano buscar superar as suas limitações inclusive de entendimento do seu contexto gostaria até de deixar a proposta aqui essa é a prova então que possamos fazer outra sala juntos caminharmos juntos em busca de uma solução ou de soluções tem dois pontos que eu queria perguntar para vocês aliás para que a gente refletisse sinteticamente antes do encerramento o Gabriel tocou no ponto moral da questão e teve um podcast que eu fiz com o Lucas eu queria lembrar dessas duas questões que vocês comentassem sobre isso a primeira delas é a questão do GPT eu lembro que um amigo meu inclusive da escola e ele me mostrou isso a primeira vez ele colocou uma letra ele colocou um tema e me sugeriu e foi feita a letra assim em segundos e a questão é justamente isso há uma substituição ou o ser humano ele sempre é importante nesse processo porque vai chegar um momento que a gente não vai saber quem que está fazendo o que e nesse ponto que eu toquei da ideia do Lucas eu conversei com ele em um podcast no filme Sully o herói do Rio Woodson tem um momento ali que o avião está para cair e quem vai decidir é ele então assim essa questão da responsabilidade da moral são essas duas questões é muito importante eu gostaria que vocês falassem um pouco disso porque a criatividade e a imaginação são próprias do ser humano e a responsabilidade das decisões também são próprias do ser humano eu gostaria que vocês é lógico não vou pedir aqui uma dissertação total mas acho que é importante a gente falar disso porque senão a gente vai passar a bola para a inteligência artificial e em algum momento a gente vai ter que decidir a gente vai ter que estar ali e o aspecto moral vai ter que estar presente para que a gente não tenha tantos ou problemas que a gente não saiba como eles vão ser no futuro da importância disso para a gente evitar maiores danos depois claro acredito que a gente tem sim ainda um grande papel talvez não diria nem ainda mas acho que sempre vamos ter porque de alguma forma como é que é que esse modelo gerou aí essa letra em segundos é porque de fato alguém alimentou ele antes com uma série de outras letras que ajudam ele a construir aquilo daquela maneira inclusive tecnicamente se você pega ali aquele material depois e vai querer publicar fazer alguma coisa se existe alguma questão por exemplo como um plágio ou algo amoral você está ratificando aquele processo então a responsabilidade ainda é a do ser humano porque nenhum martelo constrói sozinho mas também nenhuma arma mata sozinha nesse ponto a inteligência artificial não é diferente e aí a responsabilidade do ser humano aparece eu acho que duplamente seja para que a gente de fato possa fornecer ali os melhores as melhores entradas de dados para que esse modelo de fato dê respostas coerentes mas também para que a gente garanta o resultado a saída disso e dessa maneira a gente possa construir aquilo que de fato a gente quer porque se esse modelo ele entrega algo que não faz sentido e a gente está ratificando de alguma forma a gente está concordando com aquilo não deveria então continua sendo importante para nós e o que abre aí a possibilidade de exercermos qualidades que são de fato mais humanas porque se ele vai entregar para nós de alguma forma ali a base da coisa isso abre também a possibilidade que a gente possa ser mais criativo que a gente possa trabalhar de uma forma mais profunda que a gente talvez não precise se preocupar com algumas coisas possa partir de um ponto mais alto porque a gente não vai estar fazendo ali simplesmente uma cópia nunca deveríamos estar trabalhando com essa mentalidade mas sim com essa mentalidade de poder pegar aquilo e levar mais além eu diria assim Danilo no mundo onde você tem um mar de livros informações imagens vídeos tudo mais o que fica no ser humano realmente é a escolha sobre o que é relevante porque sempre tem um critério de seleção a vida tem uma finitude que livros que eu vou ler que ensinamentos eu vou aprender que imagens que eu vou projetar no mundo eu posso projetar qualquer imagem posso fazer qualquer coisa quais quadros quais imagens são relevantes importantes para o ser humano que filmes valem a pena ser contados posso contar qualquer história não é você pode contar qualquer história uma máquina pode fazer um monte de histórias mas quais são as mais importantes as dignas de serem contadas a gente tem que ter um critério de seleção que ideias são mais bem acabadas e aí não é um critério simplesmente de maioria simplista é uma questão de qualidade de veracidade de maior sabedoria de maior beleza de maior nobreza ou aquilo que contribui para a evolução humana então isso é eminentemente filosófico então eu tenho um olhar também não tem ninguém tem aqui bola de cristal como falou também o Gustavo é aonde vai nos levar isso não sei pensemos assim o século XIX foi muito caracterizado por um racionalismo extremo então o enciclopedismo e tal chega até nós até hoje no nosso sistema educacional tem um pouco disso ainda bastante informações parece uma pessoa importante porque ela conhece muitas coisas mas falta essa pessoa ela tem ética ela ela caminha para que lugar o que ela faz com as informações que ela tem me parece que esse é um momento de que isso vai ficando mais importante ainda ou seja uma pessoa sem muito preparo ela vai ter acesso a muitas informações e conseguir elaborar trabalhos complexos através das máquinas mas a questão continua sendo a mesma quais desses trabalhos são relevantes são importantes quais são dignos e merecem a nossa atenção acho que o humano entra aí eu acho que não tem muito o que acrescentar mais porque falaram muito bem mas para tentar até sintetizar do que eu do que eu percebi assim é que quando a gente assume responsabilidades a gente também assume a própria própria vida né então a gente também vai entendendo o quão importante é o que a gente decide e como a gente decide e por que decidir e que caminho tomar então realmente o critério humano é um critério que a gente ainda não descobriu completamente e mesmo que a inteligência artificial emule isso né tem coisas talvez que a gente não conheça da gente mesmo e temos que explorar mais esse espectro humano o que significa ser humano efetivamente né será que somos só um amontoado de células que deram certo e tiveram um corpo que tem uma certa racionalidade enfim mas são questões que a gente sempre pode refletir e cultivar na nossa vida porque a resposta definitiva não temos mas temos algumas indicações dadas por seres humanos extraordinários nas suas atribuições aí na sua na sua própria vida e que indicaram caminhos pra nós né de que o ser humano não é uma máquina tampouco é um amontoado de células talvez tenha coisas mais profundas que inclusive nós não conhecemos e que podemos conhecer quer dizer qual é o limite do potencial humano né qual é o limite da inteligência humana eu não colocaria minha mão no fogo pra dizer qual é o limite eu imagino que eu acho que os demais aqui também não né não chegamos nesse limite ainda e aí vamos chegar aonde qual o próximo passo né vocês colocaram coisas muito importantes não adianta darmos o próximo passo sem princípios claros isso são valores e isso o ser humano não vai deixar de ter necessidade de compreensão dos seus valores dos seus princípios porque é isso que gera não só a harmonia entre cada um dos seres humanos mas também uma harmonia individual e também uma harmonia com tudo aquilo que ele cria que ele concebe porque é próprio do ser humano criar ele tem essa capacidade a gente sabe disso cria com os elementos que tem e tem o elemento de uma inteligência criadora agora até que ponto a gente pode chegar o que a gente ainda não descobriu é como um bom cientista que olha a gente chegou até esse ponto mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda ou um bom artista que ainda não se cansa de ser inspirado ou como um bom religioso que ainda não conhece a face completa do divino ou até mesmo um político alguém que conduz pessoas que ainda deve ainda entender muito do espectro humano e como relacionar e harmonizar as relações humanas da maneira mais plena possível para que todos possam se desenvolver inclusive com as ferramentas que se dispõem enfim a gente tem uma miríade de possibilidades agora se a gente não souber o critério a base vai ficar mais difícil sem dúvida vamos ir para um caminho de mais dor como diria Siddhartha Gautama a dor é veículo de consciência mas se há a consciência não há o porquê de dor pela lógica quando há consciência não precisa da dor então essa é uma provocação que um bom filósofo pode fazer porque o filósofo gosta de provocar não no sentido ruim mas no sentido de instigar que avancemos então é isso que esse podcast tenha podido inspirar todos que nos ouvem a caminhar por esse tema ou por muitos temas das nossas vidas não tomando partidos ou opiniões tão cotidianas mas que a gente possa em alguma medida entrar um pouquinho mais nos temas sejam esses temas quais forem para que esse critério possa ir sendo desvelado e quem sabe esse grande mistério desses potenciais que temos a desenvolver também possam ser desvelados então gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo nessa nossa conversa de hoje sejam sempre muito bem-vindos e espero que tenhamos muitas próximas obrigado Pedro obrigado Danilo obrigado a todos e até a próxima bacana pessoal acho que enriqueceu aqui para mim também ter conversado sobre isso ajudou a refletir sobre várias coisas espero que para o público também é muito bom a gente estar aqui junto obrigado novamente bom mais uma vez obrigado a todos e sim até a próxima até a próxima vou agradecer novamente também de minha parte a presença do Pedro Guimarães da filial Tijuca no Rio de Janeiro Lucas Pena da filial Zona Oeste em São Paulo Gabriel Noceira da sede São Paulo em São Paulo e Gustavo Massim da sede Caxias do Sul no Rio Grande do Sul para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver podem também fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br até a próxima a trilha deste podcast é de autoria de Claude Debussy e chama-se Alegro Vivo Sonata para Violino e Piano Alegro Vivo A CIDADE NO BRASIL